Oi amigos, bem-vindos ao canal Web em Foco e nessa quarta-feira Ana Maria Braga deu pontapé inicial no quadro Solteiros Online com Gil do Vigor. Conversa com Thalita Moretti, o ex-BBB se mostrou entusiasmado e já teve até eliminação no quadro, amigos. Eu detesto homem que fala assim, ah não, já alcancei o que eu queria, tá bom pra mim, vou parar por aqui. Olha, isso aí já vai ser eliminado, viu? Já não quero, já posso cortar. Por quê? Porque eu acredito que nunca nós alcançamos tudo, né? Porque a vida, ela é constante. Então você pode ser gato, bonito, maravilhoso, aquele copo, ah, dá pra nós ficar um dia ou dois, né? Mas pra construir uma relação, a pessoa tem que desejar, tem que ser um perfil que queira progredir, queira crescer junto comigo e construir alguma coisa. Qual o perfil de homem que você gosta? Tipo físico? Me conta um pouquinho pra eu entender seu gosto. Homem. Homem, já tá bom. Se for bonitinho, então, melhor ainda. Você gosta de cara mais novo, da sua idade, homens mais velhos? Preferencialmente um pouquinho mais velho. Mas também se tiver 30, 29, 28, 25, 24, vai depender muito da cabeça. Eu tô disposto a conhecer alguém, a me entregar e a permitir que isso progrida pra um relacionamento, pra um namoro, pra um casamento, pra uma vida eterna. Tô animado. Ai, Brasil! Você já tinha imaginado passar por isso na sua vida, assim, de estar no canal de televisão participando de um quadro de namoro? Nunca! Nunca na minha vida, mano. Olha, olha assim, vici Maria, meu pai eterno, mulher engraçado. Porque, assim, até um tempo, nem eu me aceitava direito e ficava, assim, com os macho nas escondidas, entendeu? E hoje tá aqui, com alegria, com leveza, sabe? De fato, querendo amar, querendo viver e mostrar pro mundo que o amor, ele é lindo em todas as suas formas. Isso é maravilhoso. Eu tô muito feliz. E os pretendentes são Raimundo, Rubens, Nilmar, Ed e Kaique. E Gil teve direito de fazer uma pergunta a cada um. Porém, ele não pôde vê-los. Apenas escutou a voz dos participantes. E o escolhido por Gil foi o Raimundo pelo seu mistério. E os dois foram para uma conversa mais íntima numa sala de bate-papo. Tudo virtualmente. E no programa Mais Você de amanhã, Ana Maria Braga vai mostrar o encontro dos dois. Os dois pombinhos. Se inscrevam no canal e ativem o sininho para vocês saberem todos os detalhes. Tchau!